Fala galera, bem-vindo do canal com mais um vídeo, tamo aqui de volta aqui com mais um MyDeadVidemption 2 Aí ó, vamo lá, vamo começar aqui Vamo começar aqui, essa é a missão Do Bill O que é isso? Nós temos algo que fazer com isso Eu gostaria de fazer com isso Eu tenho feito com isso Mas você não tirou toda aquela desculpação em Valentim Agora nós estávamos preparando a romper a fã aqui até você se envolvete e todo esse nonsense Eu não sei, eu só me sinto que é um negócio não Isso não foi minha culpa, foi apenas uma das coisas Como que cada vez que eu fico em problemas, eu sou chamado um fã e um idiota Mas quando você fica em problemas, oh, é só uma das coisas Isso é um bom ponto, Ana Muito bom Ok, bem, o que vocês querem ver? Fica com a bancada com nós Você realmente acha que vale voltar lá? E quatro de nós podemos ir na bancada fácil A bancada vai te mentir Mas nós vamos ter a lei se nós nos abrimos Não, eu não sei É só os garotos que estão sendo armados e pressionados para ação Se nós vamos lá rápido e tranquilo, nós podemos ir na forma bem Se há quatro de nós, eu quero dizer Vocês acham que é um preço? É uma bancada, Arthur? Então? O que é? De acordo com o fã que eu conheço? Sim É para acabar com as vendas Há bastante dinheiro e muita gente Há bastante pessoas Há bastante Eu acho que nós vamos olhar para a lista Nós precisamos esperar até a noite Em qualquer caso Eu preciso mudar essas roupas para que eles vão se fazer Ok Então, Bill Isso deve ser um bom trabalho É verdade Nós colocamos muita pesquisa em isso Eu espero que sim Ok Vamos lá Senhor Morgan Esse homem O homem Thomas Downs Aparentemente está morto A morte? Não parece muito melhor Sua esposa Eu acredito que ele tem uma esposa na China Ela vai assumir a morte Claro Claro Então você pode ir lá e colar Nós lhe mandamos um monte de dinheiro Ok Senhoras Vamos nos roubamos uma bancada O que é o plano? Nós vamos colocar a Karen na frente Como uma distração E nós vamos ir em frente É uma pequena bancada Uma pequena cidade Não tem nada tão grande em forma de segurança Só precisamos te trazer como uma política de segurança Sim Sim Tudo bem Vamos lá Ah, um chão ali De guarda Bem, de qualquer jeito na volta a gente pega o Do último vídeo né A gente fez um Do último vídeo né Oh, isso pode ir, Rowan Qualquer coisa pode Quando a cotação começa Bem, isso é o que você está vendo Como eu disse Nós vamos ver como vai ser Se nós pudermos entrar bem Nós vamos enviar a miss Jones A frente à banca Eles não a reconhecer Eu vou mostrar para vocês Como é feito O que você acha dessa vez? Eu não sei Os filhos sempre gostam A pequena garota Mas ninguém joga um jovem Que jovem Como eu Ele deve funcionar Uma vez que ela tem eles Distraindo Nós vamos entrar Quando eu estava escutando o lugar O outro dia Há apenas um parque de guardas Nós lidamos com eles E todos os clientes Que se sentirem bem E você sempre se considera Como o moleque Certo, Arthur? Ah, eu entendo por que você me trouxe Ei! Eu tenho mais do que vou Não... É melhor fazer Oh! E você não disse que eu também Estava cozinhando algumas coisas Com esses grandes jovens O que? Não O que tipo é? Vê? Você não percebe, Morg Eu estou lá Estava fazendo o trabalho O mesmo que você Estava bebendo com eles Um parque de vezes Parece que eles estão procurando Algumas seguras Ah, eu tenho certeza que eles estão Poder ter algo dentro Bem... Apenas que seja Ficado Nós temos muitos Ios Nós estamos agora Sim Mas eu não sei Morg Não sei Eu não sei Eu posso acreditar Você tem que voltar para a Malinty Não diga-me não Não me engano Não tem que ser Não me engano Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Isso é Eu acho que nós Fomos um pouco além de trabalhar Nós Fomos Apesar Você E foi, Morg Não eu Eu me engano Eu jogava bem lá Um parque de ponte-feitos, lidar com alguns outros caras. Ah, tudo bem. Como eu disse, você se machucou, é apenas uma das coisas. Eu se machucou? Eu sou o perigoso idiota. Bem, Bill, eu não sei o que te dizer. Surpreendido que você já não me roubou com aquela dinamite de novo. Um erro! E eu nunca vou deixar isso. O que você precisa? Um hato na frente? Um medal? Só sei que eu tenho a liderança sobre isso. Vamos ver sobre isso, uma vez que as coisas se passam. Então, pensando isso. Eu roubou Cornwall com a treinagem. Ele fez um monte de seus homens em valentine. Nós roubamos o estacionamento, coach. Isso é apenas para você agora. E agora? E agora? Nós voltamos para o único lugar que ele sabia onde nos encontrar. Isso é um genio de eles. As pessoas nunca olham o que está embaixo da sua cabeça. Eu não sei se isso sempre é verdade. O que aconteceu com você? Você está ficando realmente nervoso na sua idade. As últimas semanas aconteceu. Não se esqueça sobre Cornwall. Ele não pode ter muitos homens em este momento. Ele ficou um pouco pesado naquele jardim. Mas nós todos caminhamos bem. Não caminhamos muito. Se os quatro de nós poderíamos lidar com eles em valentine, e os quatro de nós poderíamos lidar com eles depois da coche roba, eu não estou muito preocupado. Se você diz assim. Vamos. 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 Não está. A gente tem que ter um jeito de pegar isso daqui. A gente tem que ter um jeito. 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 Caraca, cara. O negócio aqui está... Então... A gente tem um jeito. 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 Não faça nos descanso! Aqui! Unlock a porta! Eles estão fechados! Nós estamos bem! Abre a garota! Abre a garota! Como eles estão indo lá? Muito lentamente! Você melhor deixar essa porta aberta agora! Eu quase deixei lá! Vamos lá! Muito lentamente! Abre a garota! Abre a garota! Vamos lá! Ok! Fique-se para comprar! Fique-se para ganhar! Fique-se! 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 O que perde mais tempo... O cara fica nervoso. Vamos lá, a gente vai pegar de novo aqui desde o início. O cara fica nervoso. 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 Um homem! Alguém vem e vai sureir que o chute se comporta aqui! Vem aqui. Abre a boxe de corte agora! Eu... eu... o... o... o manager faz isso... Eu... eu... Meu Deus! Agora o que? Tudo bem, o BASIL vai se derrubar e se manter em um olho. Eu vou estar rápido como eu posso. Sim, vamos decifrar. Vamos decifrar. Tudo bem, mas você é melhor que desculpe. Você desculpe o diabo e não se desculpe! Primeiro. 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 Vamos lá. Todos, fique calado. Se você só conta, faça 100 e mantenha sua boca feita. Entendeu? Como a gente dormiu antes de fazer essa missão? Agora sim. Vamos deixar essa aqui. Vamos lá. There's more of them! There's more of them! There's more of them! There's more of them! Meu cavalo foi! É, eu não quero muito saber de que serve A gente tem mais que virem! Vamos, vá longe! Você tem que atacar aquele trem, Morgan! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos até o... Tá, agora vamos para o... Vamos aproveitar e vamos coletar então lá na... A viúva lá Que o... Sra. Downs Eu acho que é aquela primeira cobrança que o... Que o Morgan perdoou Que o cara era doente Que ele pegou um empréstimo para cuidar da saúde, né? Tá É... Tá É... Se não era uma boa aí pagar essa recompensa de uma vez, antes de ir lá? Vou fazer o seguinte. Ah, porque a gente está dentro do território, né? Isso aqui não tem problema. Negócio é a Blackwater. Blackwater, aquela região ali, a gente está fora de... Por enquanto estamos fora, que é... Lá, independente de tudo, é ter procurado vivo ou morto. Lá, independente de tudo, é ter procurado vivo ou morto. Chegamos aqui no... Chegamos aqui no rancho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você está pegando o bairro e você vem aqui, não é? Eu quase pagava o que estava ganado. O seu marido sabia as regras quando ele pegou esse dinheiro. Agora, eu estou desculpa com a forma que as coisas se tornaram. Ele teve uma escolha. É a minha culpa com a forma que o mundo está. Ele não teve uma escolha. Ele era bom e ele fez bem. Não havia uma escolha em isso. E você é tão bom que você matou a você mesmo. Não se matou a você mesmo. Você teve uma escolha. Você fala que ele matou a algo que eu me importava. Você nunca se perguntou sobre a tendia? Você deveria. Eu espero que seja tão bom e terrível, senhora Towns. Senão, eu sinto que eu tenho uma escolha. Agora, por favor, me dê o dinheiro. Você tem um olho maluco ou um pouco de respeito. Qual é? Eu não tenho um olho maluco. Não tenho respeito por os que você tem. Bem, talvez quando a sua mãe terminou morrendo com seu pai, eu vou manter você. Você vai ter uma escolha em seu lado. Você pensa sobre esse ponto? Talvez você pode, senhor. E talvez outros eventos se transparam. Você melhor se inscrever com esses livros, porque eu vou ter minhas palavras sobre isso. Vem-se é um idiota-se. Ah, senhora Towns, obrigada por sua punctualidade. É perto da de Deus, não é? Isso é Clemens. Eu tenho que tomar sua palavra. Bom dia. O dinheiro. Isso é uma coisa que eu achei relativamente errada. A gente podia ter dado. A gente podia dar o dinheiro para ela. E pagar. Os traus. Que era uma boa ação. Poderia contar como honra. Né? Eu acho que. É. Infelizmente é tipo assim. Eles não quiseram. Deixar dessa maneira. Né? Parte da gangue. Minha parte do amigo. Nossa. 10% do total. Mais ou menos. Né? Cadê o... Nós temos aqui mais um roubo. Aqui que não... Tem que falar todos. Tem que ver. Vamos deixar a minha parte aqui. Vamos lá, descontribunho, eu tenho, eu tô com 3 mil, a minha última coisa vai... Vamos doar essa galera toda aqui, a única coisa que eu não vou doar vai ser essa caneta. O resto tudo... eu dou aqui... Vamos ver o que que tem aqui... Cara, cara, quase todo mundo, ninguém bota 45 centavos... Vamos lá, 16... Tem alguma coisa aqui pra gente comprar? Não. Ah, eu zero aqui pra... Vamos deixar 100 aqui... Vou deixar só o suficiente pra fazer a próxima... Vamos botar 120... Pronto... Que aí a próxima contribuição já é... Já é a minha... E eu tenho a minha parte do... O... 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 O que tá com o Lennon? Beleza, ah, pelo jeito não tem mais muita coisa pra fazer, né? Tinha um outro rombo aqui, mas aqui a gente já, a gente tinha que ter onde mostra o pessoal, ó, o chão tá ali. Tinha um outro brilho, né? Ah. Vai do nada? Vai tá bem com isso? Sim, eu gosto de seguir, porque eu não faço isso. Ahamba, com você está. Ok, eu encontro você lá. Eu vou deixar o dia amanhecer e a gente continua na próxima missão que agora é a única que tem disponível. Eu não estou muito seguro. Isso continua acontecendo. Bem, vamos voltar. E aí, galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.